A qualificação profissional e o aprendizado em sala de aula é o caminho para a reintegração na sociedade. Em Andradas, os presos têm a oportunidade de concluir parte dos estudos na Escola Professora Aparecido Medeiros. Através do Sistema Educacional para Jovens e Adultos, todos têm a oportunidade de concluir um ensino fundamental. O número de alunos é bom. De 150 presos, 70 participam das aulas. A escola dentro da unidade prisional, ela trabalha aqui em Andradas com a modalidade de ensino EJA. O ensino dentro, hoje a gente tem o fundamental completo, que seria os anos iniciais e finais da EJA ou proporcionalmente de primeira ou oitava série. A gente já tem autorização para o ensino médio, é uma questão de espaço físico e tempo, porque a escola vai crescendo ano a ano. A cada ano letivo, a gente tenta aumentar um período. Então, nós já chegamos até o último período fundamental e a ideia é começar o ensino médio também. A cada 12 horas de estudo, o preso tem redução de um dia da pena. Os alunos têm duas horas e meia de aula, de segunda a sexta. Os profissionais que trabalham no setor de educação fazem um trabalho especial com os presos, quando eles chegam, antes de iniciar o processo de alfabetização. Eles passam por uma classificação para a gente descobrir o nível de escolaridade que eles têm. Aí eles são matriculados na escola de acordo com o que eles já estudaram lá fora. Se for analfabeto, começa no primeiro ciclo. Se ele já tiver alguma escolaridade, a gente reaproveita a escolaridade para eles darem continuidade. Eles se interessam porque é uma oportunidade que eles têm, né, enquanto estão aqui dentro privados de liberdade. Eles estão privados de liberdade, mas não de direitos. Então, a escola é um direito, ela é oferecida e a maioria quer servir para a escola, tenta aproveitar, porque além de ser uma oportunidade de sair, ter contato com questões diferentes, ressocialização, eles também têm a remissão de pena pelo estudo. Diversos trabalhos são desenvolvidos em parceria entre a escola e o presídio, sempre estimulando o aprendizado durante o período letivo. Projeto Dia das Mães, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Campeonato de Futsal, Campeonato de Dama, Dominó e Xadrez, Olimpíada Brasileira de Matemática, Projeto Cultural de Retorno às Aulas, Gincana Cultural e Concurso de Frases. Trazemos temas atuais, temas que, como eles são adultos, né, temas que abordem o que eles querem saber. A gente traz música, tem algum, de vez em quando tem um filme, então tentamos fazer o mais diferenciado possível, para que tenha interesse mesmo, né, porque eles vêm, porque eles querem estar aqui na escola. Vanderlei estudou até a terceira série e no presídio está concluindo o ensino fundamental. Ele sabe que o diploma vai ajudá-lo e muito no momento em que estiver em liberdade. Achei muito bom, para a gente é uma nova oportunidade, né. Abre novas portas de serviço, né, para a gente lá fora, novos testes que a gente vai tendo, né. De acordo com a professora Helena Carolina, não são apenas os presos que aprendem. Dar aula no presídio representa para ela crescimento na vida profissional. Particularmente eu achei uma experiência transformadora. Transformou os meus conceitos, os meus pré-conceitos, tudo que eu imaginava de como era, mudou tudo. Assim, eu gosto muito daqui, assim, acho uma experiência inovadora, uma experiência que deve continuar. Eu acho que tem que ser reforçada o uso da educação nos presídios. Eu acho que ela tem que ser reforçada, porque eu acho que vale a pena. Obrigada. Obrigada. E aí